Bom dia a todos, sendo bem breve na saudação, saúdo aqui o Paulo Zilkowski. Eu quando tinha metade da minha idade, eu tinha 18 anos de idade, eu fui eleito vereador em dois irmãos e como vereador pela primeira vez participei de uma dessas marchas aqui. Então Paulo, de longo tempo já nos conhecemos e sabemos da tua batalha e da batalha de todos os prefeitos e vereadores do Brasil por mais autonomia nos municípios, para que a nossa federação não seja uma federação só no papel, né Bonotto? Seja uma federação de verdade, a nossa constituição na verdade mente para nós quando diz que a gente é uma federação. Nós não somos, nós somos um Estado unitário. É uma tristeza, quase todos os recursos ficam em Brasília e eu vou dizer para vocês, ainda mais com a experiência de ter sido vereador, ser deputado federal é muito fácil. É muito fácil. Eu era novo, mas não era bobo. Mas agora como deputado federal eu vejo como é fácil passar a conta adiante. É fácil. A prova que gratuidade de transporte público, a prova que em Brasília, mínimos constitucionais para serem cumpridos os municípios. E agora, olha só, eu fui um dos poucos, só 10 deputados federais tiveram a coragem de votar a favor dos enfermeiros contra o piso da enfermagem. Porque o piso vai desempregar. O piso vai quebrar município. O piso vai fazer com que os hospitais quebrem ainda mais o que estão quebrados hoje. Se é para fazer demagogia, Paulo, por que os deputados não votam 20 mil reais de salário para enfermeiro? Vota o salário do deputado para o enfermeiro. Pessoal, nós precisamos falar a verdade aqui. Eu sou muito duro nas palavras na tribuna da Câmara e aqui eu quero ser muito afável com meus amigos prefeitos e vereadores. Mas, por outro lado, não posso deixar de lembrar que quando caminhei nos corredores do Senado, recebi um cumprimento, Paulo, de um representante de hospitais muito querido e que gosto muito dele, disse, meu herói, você foi um dos que votou contra, um dos poucos, 10. Eu disse, é muito obrigado pelo cumprimento no corredor. Eu queria ver nas redes sociais, porque apanhei que nem cachorro magro de amigo meu que é enfermeiro ou enfermeira e que não está sabendo que vai ficar desempregado com a aprovação desse salário do piso. Por que estão mentindo, dizendo que tem dinheiro para isso? Não tem, então, repito, dá salário de 20 mil reais e para com demagogia? Não é isso? É isso ou não é isso? Eu preciso, nós precisamos da ajuda de vocês. Está pautado dia 4 de maio, nós vamos resolver isso aí, não dá para aprovar do jeito que está. Ou nós vamos continuar piorando a situação. Aquilo que aos 19, 20 anos de idade eu via vocês reclamarem aqui, hoje com 36, continuo ouvindo aqui em Brasília essa mesma marcha todos os anos. Com algumas conquistas, é verdade, quero falar de uma delas, mas muitas derrotas também. É muito fácil ser deputado e passar a conta adiante, ser demagogo e depois ser reeleito. Com a ajuda de prefeito e vereador ainda por cima, vamos abrir os olhos, pessoal, ser consciente. Não dá para ser desse jeito. Eu quero aqui, para concluir, só tenho um minuto ainda, dizer que não adianta vir pedir emenda no gabinete. Todos os prefeitos aqui sabem, eu tenho um processo seletivo e felizmente muitos têm sido super compreensivos e melhoradas as qualidades dos projetos apresentados por causa do processo seletivo bastante rigoroso que a gente tem. Mas não adianta vir pedir emenda para tapar furo de hospital ou de município, se não vai cobrar o seu deputado para votar contra esse tipo de demagogia no plenário. E para votar a favor de projetos bons, como foi a MP da Liberdade Econômica. E aqui eu quero pedir para vocês todos, uma forte salva de palmas para todos os prefeitos que implementaram a Lei de Liberdade Econômica dos Municípios. Muito obrigado. Isso muda o Brasil. Isso faz com que o pequeno empreendedor possa ter chance, não precise ficar na informalidade, porque hoje a grande disputa não está entre o trabalhador e o patrão. Não, está entre o trabalhador, o empreendedor e muitas vezes o município, o Estado ou a União, que tem umas burocracias absurdas para o cara poder produzir riqueza e depois pagar o seu impostinho lá para a gente poder ter serviço na área pública para prestar para o cidadão. Precisamos melhorar o ambiente de negócios no Brasil. E eu peço a tolerância para concluir. Eu quero aqui pedir para vocês todos, assim, primeiro dar os parabéns pelo que vocês fazem nas pontas dos municípios, que eu sei por experiência própria como isso funciona. Mas eu quero aqui pedir a todos mais envolvimento o máximo possível aqui em Brasília, dar os parabéns por terem vindo participar dessa marcha e pressionar os parlamentares para não agirem com demagogia, mas agirem com a sinceridade dos seus votos para benefício da população mais pobre, que nesse país, infelizmente, paga a conta das políticas feitas para quem tem uma corporação para defender, para caminhar nos corredores em Brasília e fazer lobby em cima dos deputados. Isso no Brasil e em todo o mundo precisa acabar. Muitíssimo obrigado, pessoal. Bom evento a todos. Uma boa tarde. Afinal, hoje é meio-dia e a gente quer ir almoçar, né? Agradecemos as palavras do deputado federal Marcel Van Hatten.